Oi, gente, bom dia. Tava com vontade de postar uma foto de biquíni, mas tô com medo. O que as meninas dizem que o kawaii exclui os vídeos? Será que é porque a pessoa tá gordo? Nossa, que preconceito, hein? Ou será que é porque o biquíni tá grande? Ou ele só gosta daqueles mais pequenininhos? Hum... Fiquei preocupada agora. Acho que não vou postar, não. Kawaii já vejo de olho em mim. E aí, se eu fizer isso, aí é que ele vai me excluir mesmo. Mas por que preconceito? Se todo biquíni tá igual, hum? É, tem lá os que é mais pequeno, os mais grandes. Não é assim mesmo, hein? E aí, né?